Muito obrigado Sr. Presidente, se eu pudesse colocar um título a esta audição era o Vai Ficar Tudo Bem, porque afinal está tudo bem e a crença que nós temos é que afinal escusamos que está preocupados porque sobretudo as universidades têm verba suficiente e sobretudo os politécnicos é diferente porque manifestaram maior preocupação, mas o PSD pode ficar descansado e para nós é com grande satisfação que terminamos esta audição, percebendo que apesar de nos terem dito e sobretudo as universidades que ao longo do ano iriam encontrar com o Governo formas de dar resposta ao aumento de custos que pode acontecer, eu recordo que hoje aprovámos o Orçamento de Estado Suplementar que visava sobretudo a resposta a isso e até ao final do ano não haverá outro Orçamento de Estado a não ser que venha a existir mais um Orçamento, mas não vemos como é que o Estado, a não ser que volte a violar a Lei do Orçamento de Estado ou que volte a não respeitar a Lei de Financiamento do Ensino Superior, como é que vão encontrar verbas para dar resposta às necessidades das instituições. Ficamos também descansados porque o PSD estava preocupado com o comunicado que vimos ontem do CRUP a dizer que precisavam mais de dinheiro, mas não conseguimos verificar aqui alguma contabilização dessas verbas, tal como também não responderam à esmagadora maioria das perguntas que nós fizemos sobre a contabilização dos custos, das necessidades, das perdas em matéria de ação social, escolar e da necessidade que havia de dar resposta a essa baixa de despesa, de receita e aumento de despesa, ao contrário do que foi feito pelos politécnicos. Por outro lado, surpreendendo-nos também de alguma forma a resposta que nos foi dada sobre o programa de ciência no verão, nós considerámos, e ouvimos o Sr. Ministro falar sobre isso várias vezes já e em notícias, nunca pensámos que fosse um programa para substituir os trabalhos temporários dos estudantes universitários durante o verão e isso surpreendeu-nos bastante, mas é mais uma matéria de alguma criatividade orçamental e sobretudo na área da ciência, que conseguimos confirmar aqui hoje, que não sei se nos surpreende pela positiva ou pela negativa, mas também aguardaremos para ver qual o relatório de implementação deste programa e que instituições é que tiveram acesso ao dito programa e o que é que fizeram com esse dinheiro, porque estaremos cá para avaliar e para comparar com aquilo que eram as prioridades anunciadas pelo programa, que ficámos hoje a saber, são bem diferentes daquelas que nós considerávamos que era necessidade. Até porque o PSD propôs e defendeu neste debate do Orçamento de Estado algumas medidas relativamente ao reforço da ação social escolar também, como outros partidos, para dar resposta precisamente a essa necessidade dos alunos, alterou-se algumas coisas também nos valores e na contabilização do rendimento das famílias para efeitos da ação social escolar e pensávamos que era por aí que se conseguiria resolver esse problema. Mas, portanto, termino esta nossa intervenção relatando que estamos muito mais descansados, porque, afinal, ao contrário daquilo que vem sendo revelado pelos estudantes, pelos professores, ficamos a saber que as instituições têm margem financeira suficiente para acomodar outros desafios que venham a surgir e, relativamente à questão dos politécnicos e das instituições de saúde, é uma matéria nova que nós não conhecíamos, que nós estamos preocupados e penso que esta comissão e qualquer um dos partidos estará também solidário com esse problema. Termino só, Sr. Presidente. Pedi a só, Sr. Presidente, dos politécnicos clarificasse uma resposta que deu, porque eu confesso que não ouvi a expressão e fiquei na dúvida se o Governo estava a cumprir o reforço ou não, porque uma coisa é dizer que vai pagar até ao final do ano, a outra é dizer se o algoritmo de referência para as transferências periódicas que são feitas para as instituições, se tem em consideração o valor total da dotação inicial que estava na parte inicial do orçamento ou aprovado na final. Porque se for pagar até ao final do ano não teria valido nada a alteração orçamental que o Parlamento fez. E, portanto, se era para ser dada era no início e isso é que era respeitar o orçamento de Estado. E eu podia só terminar, Sr. Presidente, obrigado, que clarificasse isso, porque eu de facto não ouvi a palavra com isso. Já cortou a questão.